O agrupamento de escolas de ancião tem dinamizado um vasto conjunto de atividades inseridas na semana da leitura. Se recentemente acompanhámos um dos encontros da ilustradora Sara Cunha com crianças da escola Dr. Pascoal José de Melo, esta semana foi a vez de nos deslocarmos ao Centro Escolar de Santiago da Guarda. Este foi o local onde acorreram crianças da casa e também de Alvorje e da Lagarteira para estarem frente a frente com Sandra Jordão, uma empregada de escritório sonhadora que nasceu no Montijo, mas que vive e trabalha atualmente em Leiria. Define-se como mãe, em primeiro lugar, de três crianças, mas é esse mesmo papel que acaba por abraçar na sua escrita, nomeadamente com A Bruxinha Despenteada, o livro que veio dar a conhecer e que tem a particularidade de ter também uma miniversão em inglês. Sandra Jordão é mãe, antes de mais, e é uma sonhadora. Eu costumo dizer, os meus filhos costumam dizer que eu passo a vida a sonhar e imaginar coisas. Eu faço pequenas brincadeiras com o dia a dia. Se os faço pensar, se os faço imaginar, ter ideias, ótimo, era mesmo isso que eu queria conseguir atingir o meu objetivo. Um papel didático das histórias de Sandra Jordão reflete-se também nas visitas que vai fazendo por várias escolas da região, uma vez que elas acabam por ser uma ferramenta de trabalho, dado que os livros são trabalhados antecipadamente na sala de aula, por alunos e professores. Comecei a escrever desde muito cedo, as minhas histórias ficavam sempre na gaveta. É como se eu escrevesse para os meus filhos. Eles são muito entusiastas e também são críticos verdadeiros, ou seja, quando eles não gostam, eles dizem logo que não gostam. Surpreendeu-me exatamente estes bonecos, não é? Porque eles captaram com imagens, com reciclagem, com artesanato, que é uma das coisas que eu adoro. Captaram exatamente a história. Há muitas histórias na gaveta, eu continuo a escrever. Tenho uma história que vai ser coreografada agora no dia da dança, em março, por uma escolinha de dança lá em Leiria, que é a boneca de trapos e a boneca de porcelana. Na conversa que tivemos com a escritora, falámos também do futuro e de alguns projetos, nomeadamente o de fazer uma versão em braile desta bruxinha despenteada. Depois da conversa, Sandra Jordão seguiu viagem para um novo encontro em escolas de Avelar.